E aí, olha só, cadê o Xbox? Cadê o Xbox? Fala, onde tá o Xbox? Cadê? Qual é, meu não? Não sei onde tá isso, não. E você, e você? Eu vim buscar o meu Xbox também, meu não. Eles me roubaram, meu não. Também? Caralho, meu não foi... Olha só. Vai, não faz isso não, não faz isso não, mata eles não, meu não. Mas porra, aí o meu console. A gente acha outro, meu não. Agora a gente vai atrás, meu não, do cara que roubou o meu Xbox.